Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E já vou ser longo de reato aqui com vocês, eu vou querer falar sobre os headsets que eu uso pra jogar com o Mac Shooter, o adaptador de computador de mouse, na verdade é adaptador, que eu tenho um reddrag também. Mas o que eu estou usando agora é o Mac Shooter, já tem um tempo que eu não estou utilizando ele, é preciso voltar a reutilizar ele, mexer nas configurações que eu estava usando nos jogos de MT. E assim, como vocês sabem, esse adaptador aqui de mouse e teclado, o Mac Shooter, ele também tem a função de você usar aqui o headset de IP2, que eu vou mostrar pra vocês. É o seguinte, o meu headset da Aspen, eu digo que eu estou com o headset da Thunder aqui, é o H640, que já tem um tempinho que eu não estou usando ele, foi o seguinte, porém, é o seguinte galera, esse headset aqui, ele agora não é mais headset, ele é headphone, porque o meu microfone aconteceu um acidente, eu não sei se dá pra mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver onde está, está aqui. Aconteceu um acidente com o meu cachorro, eu deixei ele vacilando esse headset aqui galera, um cuidado do meu, meu cachorro acabou danificando esse headset aqui todinho, ele gosta de comer tudo que vem pela frente e acabou comendo o microfone do meu headset, que agora é headphone né, e não tem mais funcionalidade esse aqui, inclusive eu não acho mais esse tipo de coisa, até onde eu sei eu não consegui achar mais um microfone desse aqui né. Então serve só como headphone, infelizmente, é uma tristeza isso aqui, mas fazer o que? É o que está tendo pra gente aí. Não deixa de ser um headphone muito bom agora. E por fim, o headset principal, como eu sempre menciono aqui no canal com vocês, é o headset da Astro, é o headset da Astro A10, é um headset excepcional, é um dos melhores headsets que eu já usei, obviamente, claro que vai ter mais headsets melhores da Astro né, e como eu já disse galera, vou desplugar ele aqui pra vocês verem, ele é um headset P2, e eu uso o adaptador da... Deixa eu pegar a caixinha aqui, que eu já deixei ele no esquema ali, vou mencionar aqui pra vocês de novo, porque eu vejo que tem muita gente com dúvida, eu uso esse adaptador aqui, que ele é um adaptador galera, que ele já conecta aqui ó, esse headset aqui ele é P2 de um pino só, porque tem aqui os headsets que são P2, com dois pinos, que você transforma ele em um headset USB, usando esse adaptador aqui ó, que é bem simples de achar o mercado V, V, OLX, ou lojinhas de eletrônico vende um adaptador desse, é bem barato esse aqui, só que ele é mais simples né, já esse aqui ele é um pouco mais top de linha, mas também é um custo mais caro né, inclusive um desse aqui tá cerca de R$100 pra cima, ele é de um pino só, e eu precisava realmente de um headset assim, né, não tinha transformadores pra transformar esse aqui em dois pinos, pra fazer uma transformação ali também ia ficar uma gambiarra lascada, e eu pensei, será que não tem como, aí eu vi esse aqui que vem separado, foi tipo uma coisa tipo milagrosa pra mim sabe, porque eu fui livre e falei, caraca velho, uma coisa que eu achei um adaptador com suporte pra um pino só né, só que eu aí já pensei, será que funciona no meu headset? E eu testei, funcionou perfeitamente no headset da Assa, ainda tem um efeito sonoro 7.1 surround extremamente alto, é muito alto pra quem gosta de qualidade com áudio, pra assistir filme, pra jogar, pra fazer esse tipo de coisa aí, vai ajudar bastante cara, você não tem noção como esse adaptador deixou o meu headset alto cara, é porque aqui tá no jogo, e eu conecto ele aqui direitinho, ele tá tipo sincronizado com o meu videogame já, só que ele não tá no áudio né, porque vocês tão ouvindo eu acho que o áudio da TV, mas enfim, esse aqui virou um headset multiuso, ele também despluga aqui e tal, só que não dá pra usar ele sem fio, é só um headset com fio, esse aqui não é o Ares, a não ser que tenha alguma gamiarca que eu vou fazer um adaptador, talvez desse certo, mas por enquanto ele é um headset com fio, que não tem problema nenhum, eu uso ele super de boa, ele é bem confortável, a diferença desse aqui que ele é de pan, o outro já é mais, é tipo uma borracha aqui né, um couro, um corino, mas é muito bom, esse aqui também é 7.1 surround, ele é USB, já uso direto aqui, e eu optei por usar o USB, tanto mesmo que eu não uso o adaptador de teclado e malto Reddrago, que tipo é o que mais necessita de um headset USB, ou o adaptador Mac Shooter, porque eu uso mais ele, não foi nem a intenção de usar com o adaptador, e sim pelo controle, porque conectar um headset como esse aqui, ou outro headset, pelo P2 aqui do controle, cara, a descarga de bateria desse controle vai que nem água, e como vocês sabem, esse controle aqui já descarrega muito rápido, você jogando nele normal, sem headset nenhum conectado nele, já descarrega muito rápido, eu acho que é umas 6 horas de carga, de bateria que tem nesse controle aqui no Playstation, e descarrega muito rápido, ainda mais com o headset, e por ser incrível que pareça, ajudou a viciar um dos meus controles, ajudou a viciar um dos meus controles, tipo já era, foi pro vinagre e já era, não volta mais a vida, mas enfim galera, tô um pouco sumido aqui no canal com vocês, tenta fazer conteúdo do Jogar com o MT, que é um conteúdo que vocês gostam bastante, que também tira bastante dúvidas em vocês, mas eu quero mostrar esse vídeo pra vocês, é que eu sei que tem muita gente que tira dúvida, que tem dúvidas ainda sobre headset, e usar no teclado e mouse, mas então, o headset que eu uso é um Astro A10, ele se encontra ali no Mercado Livre, por cerca de 350 reais, por aí, e tem também esse da Thunder aqui, HX40, eu acho que é isso, deixa eu dar uma olhada ali, HX340, é Thunder, é isso mesmo, H40, esse aqui não tem um benefício bem abaixo desse, mas é um headset bem robusto, bem top de linha, e vai muito a pena, cara, se vocês puderem reembolsar um dinheiro nesse aqui, cara, vocês vão montar IPV, eu já vi inscrito aqui no canal, que já desembolsou um dinheiro num headset desse, e não se arrependeu, e por fim galera, o vídeo é mais ou menos isso, para falar um pouco sobre o headset que eu uso no adaptador de 3K de mouse, e também no console em geral, beleza, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aí, não deixem de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, para achar um gostei, ajuda bastante, e é nóis, beleza, eu vou ficando por aqui, falou!